Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e ao reverendo Joel Lara Medrano e à congregação que ele pastoreia lá em Santa Cruz, Bolívia e a todos os ministros dos diferentes lugares da Bolívia que estão ali presentes e também todos os que estão nos escutando por qualquer meio de comunicação. Para mim é um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras hoje, quarta-feira 19 de outubro deste ano 2022. Na mensagem, a quinta recompensa que foi pregado em 20 de fevereiro de 1977 pelo nosso amado irmão William Soto Santiago nos diz, agora, já vimos quando os homens de Deus falam, os profetas de Deus falam e falam inspirados por Deus, não são eles os que estão falando, mas Deus através deles. Portanto, você pode ouvir através da palavra de Deus, através da Bíblia, você pode ouvir um profeta falando e dizer, eu estarei ali amanhã e morrer hoje. E você diz, mas disse que amanhã ia estar e morreu hoje. No entanto, estará amanhã no lugar que ele disse que estaria, porque quem disse que estaria era a Deus, o qual estava falando através desse vaso, como quando ele dizia que estaria ali na carpa catedral, nosso irmão William Soto Santiago, e ele se foi, ele partiu. Vejam, e podemos ver que era Deus falando através dele, porque vejam aqui o que continua dizendo, e agora vocês poderão entender como então você ouviu o quarto Elias falando e dizendo, está colocando o exemplo do quarto Elias, vou fazer isso e vou fazer o outro, isso e o outro. E muitas pessoas dizem, bom, tinha tais planos e tais planos e tais planos de fazer isso e o outro, e disse que iria fazer e no entanto se foi sem fazer. O véu de carne foi quem se foi, mas quem disse que faria essas coisas, ele não se foi, e ele conforme ao que disse o cumpre, porque quem disse foi Deus. Assim que vemos que Deus cumpre sua palavra, e então temos que aprender a entender quando os profetas falam, porque quem fala é Deus através deles, e o que é falado se cumpre ao pé da letra. Então, não é o mesmo ouvir um homem normal falando no natural com sua mente natural, e fazendo promessas ou dizendo coisas em sua mente natural, não é o mesmo que ouvir Deus falando através de carne humana, o qual não pode falhar, e o qual cumpre tudo o que ele prometeu. Bom, encontramos então que temos que ter muito cuidado e ver essas coisas da maneira correta, para nunca falhar quanto as coisas que Deus prometeu. Sabemos que há muitas pessoas, boas pessoas, pessoas espirituais e pessoas muito nobres, esperando muitas coisas que o quarto Elias disse que iria fazer, mas não percebem que foi Deus quem disse que iria fazer essas coisas, como ele prometeu, ele cumpre, ele não tem em nenhum momento necessidade de que o véu através do qual disse esteja presente, porque quando Deus termina de usar um véu de carne e prometeu algo através desse véu de carne, e termina o tempo de Deus usar esse véu de carne, ele vem e levanta outro véu de carne, e compre o que ele prometeu que faria, vem, e continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E muitas pessoas não compreendem este grande mistério de quando Deus termina de usar um véu de carne, ele levanta outro véu de carne, e, por exemplo, nosso irmão Miguel Bermudes Marim esteve nos falando de algumas pessoas, como ele já mencionou, pois, por exemplo, de José Hernandes, de Marcos, do Chile, e de algum outro que talvez, que primeiro não viam o que Deus estava cumprindo, e, depois, Deus abriu o entendimento, e compreenderam essa etapa deste tempo no qual estamos vivendo, e assim ocorreu com muitas pessoas, Deus esteve abrindo o entendimento, à medida que vão escutando, e se mantiveram, os que ainda não viram, se mantiveram, orando ao Senhor, é como nosso irmão, Joel Lara, ele, talvez, não entende muito bem essa etapa, e, vemos como ele ajuda, tanto os que já estão vendo, como os que ainda não, vejam como coloca também, sua gráfica, seu centro missionário, quantos vídeos ele me enviou, de lugares onde foi, e também, em sua gráfica, imprimindo, os estudos, vem, é um homem, sábio, porque, ele diz, espera, vamos orar a Deus, e vamos, ter parte também, nessa etapa, mesmo que não entenda muito bem, e se coloca braço a braço, com o programa divino, ele não se coloca contra o que o reverendo Lembraja falou que, e estar se cumprindo, em uma grande carpa catedral, nem, o que, o doutor William Souto Santiago falou, referente a isso, ele sabe, que algo tem que estar ocorrendo, mas, talvez, Deus ainda não, lhe abriu entendimento, e as escrituras, para compreender, completamente, mas, se coloca braço a braço, com toda a obra de Deus, e não se coloca a falar, contra, nem blasfemar, vem, e, esse é um bom exemplo, para todos aqueles, que ainda, não compreenderam, esta etapa, eu amo, muito, nosso irmão, Joel Lar, e desejo, as bênçãos de Deus, sobre ele, sobre sua família, e sobre, toda a Bolívia, porque, o que eu desejo, é que Deus, cumpra, em, cada, escolhido de Deus, sua transformação, e por isso, é que Deus, está cumprindo, o que foi prometido, pelo reverendo Lembraja, e, pelo nosso amado irmão, William Souto Santiago, o qual, é o cumprimento, da visão, da carpa, do ensinamento, sobre carpa, o qual, estaria trazendo, a fé, de rapto, e o meu desejo, é que todos, obtenham, essa fé, de rapto, por isso, eu, dou graças, a Deus, ali, pelo nosso irmão, Joel, que está, abraço a abraço, com todos, os ministros, e irmãos, na Bolívia, ajudando-os, nessa etapa, tão importante, de ensinamento, mesmo, que ele, vocês, podem ver, que, não, entendeu, muito, bem, essa etapa, ou, pelo menos, não, a, compreendeu, cabalmente, totalmente, mas, sabe, que sim, Deus, está operando, atuando, porque, a terceira etapa, não estava escrita, ninguém, sabe, como é, que essa etapa, se, realizaria, pode, talvez, sondar, e, atinar, ou, adivinhar, ou, se adiantar, em algo, pois, já, aí, ficaria, como, uns, imitadores, porque, o único, que conhece, o mistério, e, a forma, e, a maneira, de, cumprir, a terceira etapa, sob, carpa, são, os ministérios, que, Deus, estaria, operando, sob, carpa, assim, podemos ver, este, grande, homem, de Deus, o qual, está, braço a braço, com a obra, de Deus, e, estejamos, orando, por ele, e, por todos, os que, ainda, não puderam, ver, essa etapa, e, tão, importante, assim, que, podemos, olhar, e, ver, este exemplo, o qual, nos, a todos, os que, não, viram, poder, estar, nessa, e, estar, orando, pedindo, a Deus, que, os ajude, e, estar, também, braço a braço, trabalhando, unidos, neste, programa, divino, continua dizendo, aqui, portanto, o único, que ele muda, é o véu de carne, porque, ele é Deus, em morfe, que muda, sua máscara, seu véu de carne, mas, continua, sendo, a mesma pessoa, o mesmo Deus, agora, nunca, então, confundir, os véus de carne, com, quem, está, por trás, do véu de carne, quem, está, atrás, do véu de carne, é Deus, mas, o véu de carne, como, já sabemos, tem, que, ser, obrigatoriamente, um, um, dos irmãos, um, dos do grupo, um, dos do povo, do Senhor, e, para, ser, esse, véu de carne, não é, nem, por escolha, nossa, nem, por eleição, própria, da pessoa, nem, por eleição, de nenhuma, entidade, aqui, da terra, mas, que, isso, é, por eleição, de Deus, isso, já está, predestinado, desde, antes, da fundação, do mundo, e, como, Deus, o programou, assim, ele faz, ou, você, crê, que, Deus, fez, um, mau programa, todo, o programa, que, fez, é, um, programa, perfeito, e, se, é, um, programa, perfeito, tropece, quem, tropeçar, Deus, realiza, e, já, entenderemos, através da palavra, que, sempre, se, tropeça, com a pedra de escândalo, vem, vê você, ou seja, sempre, se, tropeça, com, o véu de carne, portanto, então, sempre, na parte visível, que, Deus, para, ele, cumprir, o que, ele, prometeu, a parte visível, que, é, o véu de carne, aí, é, que, sempre, as pessoas, tropeçam, se, não, olham, quem, está, atrás, do véu de carne, e, olham, o que, ele, prometeu, e, então, vem, isso, que, ele, prometeu, cumprindo, ao pé da letra, por isso, então, o senhor, dizia, bom, se, não, podem, crer em mim, creio nas obras, porque, elas, dão, testemunho de mim, vem, se, vocês, não, podem, crer no véu de carne, nesse véu de carne, porque, sou de Nazaré, sou um carpinteiro, e, quem, me, criou José, que, meu, que, não, é meu pai, porque, meu pai é Deus, ele, é carpinteiro também, mas, se, vocês, não, podem, crer, neste véu de carne, nisso, é, que, estão, tropeçando, porque, não, sou nada, creiam nas obras, creiam nas obras, e, assim, posso, dizer, nessa noite, por exemplo, para, que, entendam, essa, maneira, lá, de Jesus, falar, por exemplo, se, vocês, não, podem, crer, neste véu de carne, porque, sou, vamos dizer, sou de Canóbanas, porque, eu, nasci, ou seja, os primeiros, quatro anos, estive, ali, em Canóbanas, um povo, aqui, de Porto Rico, e, depois, aos quatro anos, meu pai, se, mudou, aqui, para Caiei, se, não, podem, crer em mim, porque, nasci, em tal lugar, e, que, sou, carpinteiro, e, que, meu pai, Humberto, é, carpinteiro, também, se, vocês, não, podem, crer em mim, porque, eu, não, sou, nada, pois, creiam, nas obras, creiam, nas obras, que, Deus, prometeu, estaria, que, ele, estaria, fazendo, no cumprimento, da grande carpa, catedral, vejam, é, paralelo, em tudo, e, continua, dizendo, aqui, nosso irmão William, quem, de vocês, pode, me acusar, de incredulidade, quem, de vocês, pode, me acusar, de pecado, quem, pode, me repreender, de pecado, quem, pode, me acusar, de que, não, fiz, tudo, o Messias, está suposto, a fazer, quando, vier, quem, de vocês, pode, provar, que, as escrituras, que, eu, fiz, não, são, as obras, que, o Messias, fará, quando, vier, então, se, as obras, que, eu, fiz, são, as obras, de que, o Messias, fará, quando, vier, mas, não, podem, crer, novel de carne, então, creiam, nas obras, creiam, nas obras, porque, elas, dão, testemunho, de quem, eu, então, se, eles, tivessem, crido, nas obras, então, mesmo, que, não, estivesse, muito, de acordo, com o véu de carne, então, diriam, verdadeiramente, é a palavra, encarnada, mesmo, que, não, gostamos, muito, da carne, onde, está a palavra, no entanto, quem, está, atrás, desse véu de carne, é Deus, vejam, a mensagem, note, a mensagem, futuro, lar, do noivo, celestial, e a noiva terrena pregada, em 2 de agosto, de 1964, diz, página 64, diz, agora, vocês, podem ver, exatamente, aqui, agora, atendo, muito bem, atentamente, Adão, para multiplicar, e encher a terra, isso, é certo, não é, devia, depois, depois, de que, o mundo, foi destruído, não é, estava, depois, que, o mundo, foi destruído, para multiplicar, e encher a terra, capitão, agora, não podem ver, o que é a semente, da serpente, o que encheu a terra, o capitão, muito bem, vejam vocês, como Satanás, chegou a Eva, agora, isso, é o porquê, a morte, reinou, na terra, desde então, e a todos os céus, a terra, os animais, atmosfera, tudo, está, amaldiçoado, por Deus, por causa disso, essa é a maldição, porque Satanás, chegou a isso, primeiro, Jesus, veio, redimi-lo, outra vez, para o Pai, para fazer isso, ele, se converteu, em parte disso, segundo, acabo de ensinar, e desse mesmo pó, a parte que Jesus, mesmo era, sendo redimido, através dele, todos os atributos de Deus, estão redimidos, com a terra, ele era a palavra falada, nós, os que estamos redimidos, somos parte dele, então, se, tão somente, pode reconhecer, vem, os fariseus, reclamavam que eles eram, mas vocês, vem, minha primeira ilustração, são eles, somente eram isso, por intelectualidade, não puderam reconhecer, a palavra, quando foi manifestada, diante deles mesmos, ele escreve, Jesus é igual, seu corpo era terra, e também, escreve, todos os atributos de Deus, foram redimidos, eles disseram, este homem, tem um espírito maligno, agora, hoje, somos chamados, falsos profetas, somos chamados, todas coisas sujas, que podemos chamar, ser chamados, por pessoas religiosas, vem, por homens grandes, e talentosos, vem, vejam, eles absolutamente, não entendem, vem, seu batismo de água, não foi suficiente, para purificá-la, também, não é o deles, a santificação do sangue, o regressou, o reclamou, mas o batismo de fogo, purificou, como fez a noiva, como a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, nunca prometeu, levantar, uma nova raça, como disse, mas, ele prometeu, redimir o que caiu, eles que eram, os predestinados, o herdam, como ele prometeu, e ele é um Deus, imutável, sabemos disso, recordem, Deus tomou Elias, depois do rapto, e, transladou, transplantou, outra vez, entre o povo, para tomar o lugar, de profeta, entre seu povo, bem, muito em breve, ele fará isso, e o manteve vivo, estes 2.500 anos, ele aparecerá de novo, notem, outra vez, ele levantou Moisés, dos mortos, onde está a sua sepultura, alguém pode encontrá-la, leia o livro de Judas, vem, Satanás, o arcanjo, disputando com ele, com o arcanjo, com o arcanjo, ele escreve, Miguel, Satanás disse, o Senhor te repreenda, disputando sobre o corpo de Moisés, e aqui Pedro, Tiago e João, estavam em pé, ali, olhando, vendo no monte da transfiguração, ali mesmo, na terra, onde o monte, será levantado, para, morar nele, vem, ele vem, redimi-lo, vem, ali estava a igreja, rapitada então, representada, representados, ali, estavam aqueles, que estão dormindo, ou, paralelo, na cidade, sobre o topo do monte, vem, ali estavam Pedro, Tiago e João, observando, três, uma testemunha, ali estavam Elias, Moisés e Jesus, como testemunhas celestiais, vem, e ali, estava Moisés, os mortos, que tinham sido ressuscitados, e ali, estava Elias, os raptados, ainda estava vivo, e ambos representados, neste santo monte, e Jesus, o Redentor, com Deus, sobre ele, deste modo, fazia sombra, disse, este é, meu filho amado, e ele escreve, Moisés e Elias, na vinda, do reino, e escreve, o reino de Deus, e a nova ordem, do novo reino, recordem, Jesus disse, como um dia antes, disso, disse, em verdade, vos digo, que os que estão, em pé agora, não verão morte, até que vejam o reino, de Deus estabelecido, em poder, o que era, os mortos, ressuscitados, e os santos raptados, juntos, arrebatados, juntos, para, encontrar-se com ele, no ar, com Deus, cobrindo, fazendo sombra, sobre ele, Jesus, parado em pé, ali, nessa sombra, disse, este é, meu filho amado, em quem, me compraso, a ordem, do novo reino, e por isso, ele escreve ali, o reino de Deus, e a nova ordem, do novo reino, ó irmão e irmã, a morte, não te muda, a morte, somente muda, teu lugar de morada, vem, recordem, Samuel, quando ele estava morto, e enterrado, por dois anos, estava no paraíso, e a bruxa de Endor, o chamou, e Saúl reconheceu, e ela também, e se postrou, ele não tinha mudado nada, ele ainda, era o mesmo Samuel, depois de estar morto, dois anos, e ainda era um profeta, ele disse, amanhã, cairás na batalha, teu filho contigo, e para essa hora, amanhã, pela noite, estareis comigo, e isso é exatamente, o que aconteceu, vem, e quando Moisés, regressa, e Elias, para Apocalipse 11, ainda serão profetas, Aleluia, e ele escreve Moisés, e Elias, continua dizendo aqui, nosso irmão William, então, essa é a forma correta, para a pessoa, poder ver o plano de Deus, e que, não escape, despercebido, examinar as obras, com o que está prometido, porque quando Deus promete algo, e ele, vem cumprir, tem que ser de acordo, a como ele prometeu, e se faz de acordo, a como ele prometeu, não há motivos, então, para colocar, nossa, avista no véu de carne, para tentar esquivar, e dizer, não pode ser, a pessoa olha as obras, pela palavra, junta as duas coisas, e é como o papelzinho chinês, e lembre que isso, nós falamos, dos papeizinhos chineses, como o da lavanderia chinesa, aí está a palavra, e aí estão as obras, junta, e o que acontece, então, se obtém o quadro completo, então, pode-se ter a roupa limpa, e, não disse ele, que nos daria uma vestimenta branca, vem, então, se não tem a outra parte, do ticket, a outra parte do papelzinho, para juntá-lo, não há roupa limpa, não há vestimenta branca, ou seja, não há, a adoção não há transformação, e, essa é uma das coisas aqui, prometidas, quem vencer, será vestido de vestimentas brancas, portanto, se a pessoa não tem a outra parte, tem, que juntar as duas partes, e então, o da lavanderia, bom, aqui tem a roupa limpa, aqui então, estão, as vestimentas brancas, para cada um, dos escolhidos, o qual é, sabemos que é, nossa adoção, nossa transformação, que Deus nos permita, ter esses dois papelzinhos juntos, para, poder assim, ver, essas duas partes, as obras, e, também, ver o véu de carne, e, tem que juntar, as duas coisas, para obter, esse papelzinho completo, para poder, ter as vestimentas, brancas, que, é, nossa adoção, nossa transformação, se requer, crer, no mistério, do sétimo selo, a vinda do filho do homem, com, seus anjos, porque, isso é o que, estaria trazendo a fé, de rápido, sem, crer, no cumprimento, da primeira vinda de Cristo, em um operário, da construção, lá, lá em Nazaré, lá, no meio do povo hebreu, e, que se cumpriu nele, a promessa, da primeira vinda do Senhor, sem crer, no cumprimento, da primeira vinda do Senhor, em Jesus de Nazaré, não se pode, no tempo, onde havia, esse tempo, para obter, o novo nascimento, não se podia, obter, o novo nascimento, se requeria, crer, na primeira, vinda, do Senhor, em Jesus de Nazaré, e, para, obter, a vestimenta, o novo corpo, o corpo eterno, e glorificado, lá, era o corpo teofânico, da sexta dimensão, e, aqui, para obter, o corpo glorificado, o corpo eterno, o qual, dará, nesse último dia, se requer, crer, no cumprimento, da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem, com, seus anjos, tem esse conhecimento, nenhuma pessoa, poderá ser, transformada, irrapitada, e, levada à ceia, das bodas, do Cordeiro, que Deus, nos abrindo, entendimento, as Escrituras, oramos, pelo nosso irmão, Joel Lara, e também, por todos os irmãos, que, ainda, não viram, completamente, este grande mistério, este, grande evento, profético, que Deus, está realizando, no meio, do povo de Deus, e que Deus, lhes abra, o entendimento, para que, compreendam, completamente, o que Deus, está fazendo, no meio, da sua igreja, e note, com o que Joel, entendeu, veja, tudo o que ele, fez a favor, dos irmãos, todo esse trabalho, que fez, e ainda, não entendeu, completo, imaginem, quando, nosso irmão, nosso irmão, Joel, Deus, abre o entendimento, isso será algo tremendo, assim, que, por isso, oramos, pelo nosso irmão, Joel, por todos os irmãos, em toda a América Latina, e no mundo inteiro, que ainda, não viram mais, estão aí, orando, e, alguns, também, como Joel, estão, braço a braço, apoiando, e, trabalhando, no trabalho, correspondente, a este tempo, final, não se colocaram, contra, ao contrário, se colocaram, braço a braço, e, orando a Deus, para que Deus, abrindo, o entendimento, que Deus, os abençoe, grandemente, a todos, lá em Santa Cruz, Bolívia, e, também, em todos os lugares, onde, essa saudação, estará chegando, e, que Deus, continue, nos abrindo, completamente, o mistério, do sétimo selo, qual está fazendo, na grande carpa, catedral, está fazendo, neste tempo, está fazendo, na era, da pedra angular, e dispensação, do reino, neste, tema, que vamos colocar aqui, o reino de Deus, e a nova ordem, do novo, reino, que Deus, os abençoe, e Deus, guarde a todos.